Meu amigo, foi bom encontrar-nos, por favor, sente aqui nesta mesa. Eu confesso que já não suporto, ocultar minha grande tristeza, eu preciso beber e chorar. Pra acalmar esta triste lembrança, venho vindo de um casamento, que arrasou com a minha esperança. Esta noite eu dei os parabéns, apertando a mão do meu rival, e a noiva com quem sonhei tanto. Veio o abraço e o beijo final, esta noite eu gritei de vós noivos, a quem vai carregar meu amor. Arrancando o sorriso da alma, roubei-te um partido de dor. Meu amigo, esta foi a surpresa, mais cruel que já tive na vida. Sonhei tanto e fiz mais de mil planos, pra unir-me a minha querida. Você sabe o que é ser convidado, pra assistir este sonho morrer. Tudo isto eu passei nesta noite, eu preciso chorar e beber. Esta noite eu dei os parabéns, apertando a mão do meu rival, e a noiva com quem sonhei tanto. Veio o abraço e o beijo final, esta noite eu gritei de vós noivos, a quem vai carregar meu amor. Arrancando o sorriso da alma, roubei-te um partido de dor.